Olá, sou líder comunitário, meu nome é Nelson Gomes, tenho procurado ajudar a comunidade. Cheguei a Central do Brasil com oito anos de idade, criei meus filhos em cima do morro. Minha esposa é nascida e criada aqui do outro lado, que é o lado da rodoviária, o lado do barão de Santo Cristo. Primeiro veio o avô da minha esposa, não tinha muita casa ainda, era muito mato, era muito casebre, entendeu? Depois veio o pai dela, veio a nascer, foi até da Fuzileiro Naval, antigamente que ela fala que na Central o pai dela fazia até ronda de cavalo, hoje em dia é engraçado que a gente não vê isso, mas o Fuzileiro Naval que fazia ronda, a ronda tomava conta do prédio da Central ali, e ele era morador da comunidade da Providência, falecido queca, o apelo dele no morro mesmo, ele era a cria do morro, falecido queca, sempre descia com aquela roupa verde, verde ou bege, e era tranquilo. Hoje em dia, se acontecer isso, acho que nem pode mais, antigamente acho que podia fazer isso, mas hoje em dia acho que não é legal. Você tem irmãos? Eu sou filho único, tenho quatro filhos, tenho quatro netos, e aí você é casado? Casado com a mesma esposa, eu tenho 16 anos de idade. Eu cheguei com oito anos, mas ela me conta até hoje que a casa dela era aquela casa de pau a pique, a casa de pau a pique era barro, madeira, ela até comenta hoje em dia, a minha casa era a casa muito pobre, a minha família era a família mais pobre do morro. E depois que eu conheci minha esposa, eu subi para o morro, fui morar de vez com ela lá para cima do morro, e faço meu trabalho social, prefeitura, governo do estado, trazendo melhoria, projetos sociais, tento trazer projetos sociais, porque hoje em dia é muito difícil, né, trazer projetos sociais sérios para dentro da comunidade, implantar e ficar, né, projetos sociais, tem uns que duram apenas 12 meses. A tendência nossa é essa, conseguir resgatar essas crianças para um projeto, né, um projeto cultural, um reforço escolar, queria que pudesse fazer tanto reforço escolar gratuito, né, a maioria é pago na comunidade, né, se eu tivesse condições de pegar um espaço, botar as cadeiras, botar professor, um quadro, isso aí seria ótimo, é legal, isso falta no morro, né, falta na comunidade. Primeiro a comunidade do Rio de Janeiro, não tem uma rádio comunitária, não tem um açougue em cima, não tem uma farmácia, a comunidade ainda continua carente, né. Hoje em dia tem um teleférico, um transporte muito bom que a prefeitura colocou, mas acho que isso não é tudo, né, acho que falta muito projetos culturais, falta, é, 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 assim, eles ouvirem mais a comunidade, virem ouvir mais a comunidade, virem a necessidade, né, de cada um, entendeu? É, como você estava falando, né, da favela, e a cabeça de público, me conta como que começou, você se lembra, desde que você era pequeno, é, o surgimento da favela da cabeça de público? Olha, se eu não me engano, é, até isso é, é, os historiadores falam, né, em 1900, 1857, né, em 1857, é, é, na época, parece que os soldados foram, foi para a Guerra de Canudos, né, quando voltaram na volta deles, né, na volta deles, eles não tinham onde morar, né, eles não tinham onde morar, aí, o que que acontece? Se atracaram aqui, o lugar mais próximo era aqui, aí, subiram para o Morro da Providência. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto